Aqui na minha casa, tá ligado? Tá cheio de mulher Novinho, eu sei que você quer ficar comigo Você me olhando com essa cara de safada Não quero compromisso, por isso eu estou em outro patamar Bora foder dentro do carro, em qualquer lugar Sempre eles vão querer me parar na prit Sempre eles vão me ver assim Por isso eu estou em outro patamar Bora foder dentro do carro, em qualquer lugar Sempre eles vão querer me parar na prit Sempre eles vão me ver assim Por isso eu estou em outro patamar Bora foder dentro do carro, em qualquer lugar